Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo bem rápido aqui do controle de embreagem na descida. É a marcha ré. Geralmente o examinador pede para você parar na descida para depois pedir a marcha ré. Aí você para no controle, dá a marcha ré, ele vai pedir para você parar de novo, você vai fazer o controle novamente. Então assiste esse vídeo aí que eu vou trazer dica para você fazer o controle de embreagem com perfeição, parando de primeira e bem rápido com a técnica que eu vou te ensinar nesse vídeo. Se você é novo por aqui, pensa que se inscreva, é muito importante. Eu não gosto de ficar pedindo para poder se inscrever, mas é muito importante aqui para o crescimento do canal e eu vou conseguindo atingir mais pessoas. E se você curtir o vídeo, não deixa de deixar o like, beleza? Então o primeiro ponto aqui é alinhar o carro. Como que eu vou alinhar o carro? Eu estou no Palio aqui, eu vou usar esse limpador de para-brisa como referência. Então o que eu vou fazer? É muito importante na hora de parar o carro, procurar parar o carro bem alinhado para você, na hora de dar ré, estar tranquilo para dar ré, para o carro não sair para o meio da rua e nem bater no meio-fio. Então o que eu vou fazer aqui primeiramente? Vou colocar esse ponto de referência lá em cima do passeio. Coloquei em cima do passeio, na quina. Foi até um pouquinho a mais, aí eu vou tirar aos poucos. Tirei e pronto. Voltei, parei ele certinho, está vendo? Eu sempre vou colocar esse ponto, esse ponto de referência um pouquinho em cima do passeio e vou tirar ele, parou ali, parei. Procurar parar bem alinhado, o mais alinhado possível, para quando você dá ré, você não precisar de virar muita direção, ficar virando para lá e para cá. Então você procura parar bem alinhado antes de começar a marcha ré, tá? Isso é muito importante para você não ficar fazendo zigue-zague, olha lá, bem certinho. O outro ponto de referência atrás aí, quer ver? Eu quero mostrar aqui, deixa eu achar um ângulo melhor aqui para a câmera. Está vendo? Olha lá, o limpador de para-brisa está em cima do passeio certinho, está vendo? Agora eu vou começar a dar ré, comecei a dar ré. Olha lá o limpador de para-brisa, certinho, certinho. Está vendo? Começou a sair, eu jogo para dentro de novo. Eu vou tirar ele um pouquinho para vocês verem. Olha lá, ele já foi para a rua, olha lá, começou a ir para a rua. Começou a ir para a rua, o que eu vou ter que fazer nesse momento? Olha lá, saiu fora, está vendo? Sai proporcionalmente para vocês verem. Agora eu vou jogar ele de novo, olha. Agora eu vou jogar, vou virar para dentro a direção e vou jogar ele lá. Olha lá, comecei e coloquei de novo, coloquei certinho. Alinhei a direção, agora eu vou parar. Aperta a embreagem e solta. Aperta e solta. Está vendo? Vou fazer mais uma vez para você ver aqui o meu pedal. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou soltando a embreagem, o carro vai andando. O carro está andando. Olha lá, o carro está andando. Soltei a embreagem, o carro está andando. Estou soltando devagarzinho. Eu não tiro o pé totalmente, na hora que eu estiver dando a ré. Não tiro o pé totalmente, não preciso tirar o pé. Se o examinador pedir para eu parar, o que eu vou fazer? Apertar a embreagem e ir soltando. Parei. Achei o ponto certinho. Está vendo? Então eu vou dar uma ré de novo. Vou dar uma ré. Vou dando a ré e vou soltando. Não preciso tirar o pé todo. Não tirei o pé todo. Meu pé está praticamente solto. Está vendo? Mas eu vou ficar com ele aqui. Agora eu vou parar. Aperto até no fundo. O carro vai perdendo embaixo e você vai soltando aqui. Até achar. Parou no controle de novo. Olha lá. Está andando. Apertei um tiquinho e parou. Está vendo? Então esse é o controle de embreagem de marcha ré. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Aqui eu fiquei longe. Olha lá. Para você ver. Eu fui para o meio da rua. Eu fui filmar meu pé. Olha lá. Está vendo? Para mim alinhar ele, o que eu tenho que fazer? Jogar o limpador de para-brisa lá em cima. Joguei. Agora eu vou tirar um pouquinho. Olha lá. E fica ali. Está vendo? Bem na quininha do meio-fí lá. Quase subindo no meio-fí. Não pode subir. Tem que ficar aqui sim. Na parede do meio-fí aqui. Está vendo? Certinho. Aqui. Aí. Certinho. Beleza? Então essa é a dica aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conte com o seu like nesse vídeo. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.